Senhor dos Sabes Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo, missionário. Eu quisera, Senhor irá proclamar, mesmo aqueles quase mortos sem saberem que há um Deus. Eu quisera, eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos sem saberem que há um Deus. Eu quisera, eu quisera anunciar. Aleluia! 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 Amém. 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 Minha gente, esse é o programa inaugural preciosas memórias no dia em que a reforma protestante completa 500 anos no mês de maior movimento movimentação religiosa nesse país em que se esquece do nome de Jesus e do nome de Deus, muita movimentação eis aqui o preciosa memória para ficar com você na sua casa, sua família toda semana até Jesus voltar e uma novidade demais, a Boas Novas traz isso pra você preparado por esses amigos que todos vocês conhecem onde vocês estiverem encontrarão um deles cantando louvando a Deus e toda essa equipe que aqui está mais do que isso, hein? Eu quero que você saiba que esse programa não é pra você assistir é pra você participar Convido vocês a cantarem comigo O amor é tudo Feliz é quem é no princípio no princípio era o verbo e o verbo era Deus e a natureza já existia nos planos seus e o amor é o verbo desde a maior estrela a mais singela flor traçando leis tudo ele fez com seu amor o amor é tudo feliz é quem ama no banheiras para conter suas camas o amor é nosso amor na descida o amor é paz também é paz o amor é vida o amor supera o ódio através do seu poder tudo ele sofre tudo nos porta e tudo crê amai-vos aos outros conforme eu vos amei andai na luz disse Jesus o rei dos reis o amor é tu feliz é quem ama não dá barreiras para conter sua chama o amor é vossa salvo na descida o amor é paz também é paz o amor é vida aleluia 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 o amor supera o ódio Através do seu poder Tudo ele sofre, tudo ele suporta e tudo crê Amai-vos os outros conforme eu vos amei Andai na luz, disse Jesus, o rei dos reis O amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é paz e sabor na triste vida O amor é paz, também é paz O amor é vida O amor é paz e sabor na triste vida O amor é paz e sabor na triste vida Sabe o que é lindo disso tudo? São as novas gerações emergindo Você pensa que está acabando, está morrendo? Está não, olha o que está acontecendo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me confia em Deus Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo E enche-me Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me confia em Deus Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Eu navegarei Eu navegarei Eu navegarei Coisas maravilhosas Aleluia Estamos aqui reunidos Em Tua presença Senhor Aleluia Coisas maravilhosas Aleluia Aqui estão acontecendo Já sinto Já sinto O Espírito Me envolver Me envolver Louve a Deus Agora Aleluia Ó meu querido Irmão Aleluia Se louvares a Ele De coração Sua glória vai descer Vai descer Hoje a glória de Deus Vai descer Quando os louvores Quando os louvores chegarem Ao dom de Deus Vai descer Vai descer Vai descer Hoje a glória de Deus Vai descer Quando os louvores chegarem Ao dom de Deus Vai descer Quantos abatidos Sem forças Para caminhar Já sinto O Espírito De Deus Te renovar Abra a sua boca E comece E comece a Deus Louvar E se nesta hora Você crer Jesus manda A bênção Para você Vai descer Vai descer Hoje a glória de Deus Vai descer Quando os louvores Quando os louvores Chegarem ao dom de Deus Vai descer Vai descer Hoje a glória de Deus Vai descer Quando os louvores Quando os louvores Chegarem ao dom de Deus Vai descer Vai descer Vai descer Hoje a glória de Deus Vai descer Quando os louvores Quando os louvores Chegarem ao dom de Deus Vai descer Quando os louvores Quando os louvores Chegarem ao dom de Deus Vai descer Vai descer Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Seja a glória do Senhor! Lá no céu Lá no céu Existe um lindo rio Ele brota Do trono De Deus E alegra O santuário A morada do Senhor Para esta cidade Jerusalém que vou Com certeza eu vou, eu vou Eu já sei Que tudo Está pronto É a palavra do Senhor Que nos garante E Jesus em breve Ele breve Vem nos recolher Vou estar contigo Sempre Isso sim é que é viver E verei o belo rosto Do meu rei Essa é uma esperança certa Pastor Para todos aqueles Que não negaram O nome de Jesus Aqui na terra Em breve Em breve Com toda certeza Segundo a Bíblia Nós veremos o rosto de Jesus Muito próximo Pode ser agora Pode ser na estreia Desse lindo programa Jesus está às portas Para voltar E tudo está pronto Para mim Para o Senhor E para todos Que fazemos parte Da igreja poderosa Santa Imaculada Do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Glória Aleluia Eu te amo Louvor Eterno Que se renova A todo momento Que você abre a boca E canta Porque A Bíblia diz Que Ele nos amou Primeiro Eu te amo Mais que abelha Ama flor Eu te amo E como é forte O meu amor Aleluia Eu te amo Mais que tudo Mais que a vida Que há em mim Eu te amo E nada vence Este amor Que não tem fim Eu te amo Pois trocaste O meu fardo Pela cruz E é assim Que eu te amo Jesus Eu te amo Mais que um preso Anseia ver Ai Jesus Toda luz Da liberdade E assim viver Aleluia Aleluia Eu te amo Mais que um nauta Ama a pátria Que deixou Mais que um pobre Exilado Ama o chão Que o desprezou Eu te amo Eu te amo Jesus Jesus Cristo Filho Do Deus vivo O Messias Israel Se nós amamos Se vocês amam Dê o seu melhor louvor A sua melhor voz E diga Eu te amo Eu te amo Jesus Quantas coisas Dizemos que amamos E nos decepcionamos Mas Jesus É o único amor Verdadeiro Aleluia Por isso abra a alma Abre o coração E diga Com todos nós aqui Pastor Samuel Câmara Pastora Rebeca E o Ministério RBM Inaugurado pelo Espírito Santo Para abençoar a terra A partir do Brasil Canta com a gente Eu te amo Mais que abelha Ama a flor Sinta isso Eu te amo E como é forte O meu amor Eu te amo Mais que tudo Mais que a vida Até em mim Eu te amo E nada vence Este amor Que não tem fim Eu te amo Pois trocastes O meu fardo Pela cruz É assim Que eu te amo Jesus Eu te amo Mais que um preso Eu te amo Mais que um preso Anseia ver Toda luz Da liberdade E assim viver Eu te amo Eu te amo Mais que um não Da vida É uma pátria Que deixou Mais que um pobre Exilado Amado O chão Que o desprezou Eu te amo Mais que um pedido Mas que um pedido Possa desejar A luz É assim Que eu te amo Jesus 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 Cristo Aleluia O Filho de Deus Glória a Deus Aleluia Ao Seu nome A glória Ao Seu nome Aleluia 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 Pode dizer Aleluia Conosco Você pode falar Aleluia Ninguém é proibido De clarificar a Deus Aleluia Aleluia Quer dizer Louvado Seja Deus Eu sei que sua alma Está desejosa Dispressar também Por nós Diga Aleluia Aleluia Porque Ele é Deus Aleluia Quer dizer Louvado Seja Deus Eu sei que sua alma Está desejosa Dispressar também Por nós Diga Aleluia Aleluia Porque Ele é Deus E quando você diz Aleluia Você está dizendo Louvado Seja Deus Só Ele é Santo 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 Tremendo é o Senhor Jesus é exaltado Aleluia Deus amou o primeiro E Ele vive E Ele está aqui hoje Ele está aqui presente Junto a nós Ele vive Por isso Nós podemos crer no amanhã Só porque Ele vive Aleluia Deus enviou Seu Filho amado Para salvar E perdoar E perdoar Na cruz morreu Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Por que Ele vive Posso crer no amanhã Por que Ele vive Temor Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Ele está Está nas mãos De meu Jesus Que viva estar E quando é fim Chegar na hora Nem que a morte Enfrentarei Sem detentar Terei vitória Virei na glória Ao meu Jesus Que viva estar Porque ele vive Posso crer no ar Porque ele Ele vive Quando que descer É bacana Todo o ar Mas eu pensei Eu pensei Que a minha vida Ele está Está nas mãos Do meu Jesus Do meu Jesus Ele está Ele está Ele está Havia Havia um homem Humilhado Desprezado Solitário Pois não Pois não tinha Como ver A glória de Deus Mas quando Ouvi Que por ali Podia passar Um homem Um homem Que Tudo podia Resolver Então Então Em seu coração Despertou A esperança Naquele instante Bartimé Clamou Assim Jesus Filho 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 Atende o meu clamor Naquele instante A multidão vendo clamar Diziam eles Ele não pode te ouvir Não podes alcançar o mestre Não adianta insistir Pois está longe Ele não, não vai te ouvir Mas Ele não se importou Mas Ele não Se importou com a multidão Pois a bênção Queria Ele receber Então Jesus mandou chamar Este homem quer gritar Pois o clamor mestre chegou Dizendo assim, vamos clamar Jesus Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus está tendendo, ele diz Receba tua vitória, meu irmão, meu irmão A tua fé te curou A tua fé te salvou Te salvou Te salvou Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Atende o meu clamor Ele ouve o nosso tom Ele ouve o nosso tom Isso aqui também é nossa cara, né? O Senhor está aqui neste lugar Quando ele chega, nada fica como está Se ele entra, tudo tem que ser mudado Transformado e preparado Para ele trabalhar Não tem pecado que resista ao seu poder O fogo queima e purifica o viver A doença sai, o inimigo cai E todo o inferno vai ter que correr Por quê? Isso que é poder Isso que é poder Isso que é ter glória Não conheço outro Deus Nosso Deus é tremendo É o Deus da vitória Isso que é poder Isso que é ter glória Não conheço outro Deus Nosso Deus é tremendo É o Deus da vitória Se a causa é impossível pra você Não se preocupe, nosso Deus é de poder Ele decide sem qualquer reunião Não pede opinião O que ele quer pode fazer A Josué, ele fez o sol parar E a Elias, mandou um corvo sustentar Use sua fé Não seja Tomé Creia no milagre que Deus vai mandar Isso que é poder Isso que é ter glória Não conheço outro Deus Nosso Deus é tremendo É o Deus da vitória Isso que é poder Isso que é ter glória Não conheço outro Deus Nosso Deus é tremendo Isso que é poder Isso que é poder Isso que é ter glória Não conheço outro Deus Nosso Deus é tremendo É o Deus da vitória Isso que é poder Isso que é ter glória Não conheço outro Deus Nosso Deus é tremendo É o Deus da vitória Recebe a vitória da parte de Deus Aleluia 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 É o Brasil É você da glória em Paula É a sua história Vamos cantar Sinta essa emoção Eram sem ovelhas Juntas no aprisco Eram sem ovelhas Que amantes Que amantes cuidou Porém numa tarde Ao contá-lhes Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma Lhe faltava uma E precisou Às noventa e nove Que amantes Enchou no aprisco E pelas montanhas A busca-la foi A encontrou Givendo Teguei do infio Curou suas feridas Suas bênçãos E a honra de um mundo Aleluia 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 Nesta mesma história Volta a repetir Pois muitas ovelhas Perdi na gestão Mas ainda hoje Um pastor amado Chora as suas feridas Chora as suas feridas Que te salva As noventa e nove Enchou do aprisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo frio frio Curou as suas feridas Chorou com seus ombros E ao redinho voltou Curou suas feridas Chorou com seus ombros E ao redinho voltou Curou suas feridas Chorou com seus ombros E ao redinho voltou E ao redinho voltou Aleluia 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 Glória Eu queria neste programa histórico Me permite o pastor Samuel Câmara Agradecer a memória de irmã Ruth Dóris Lemos que muitas vezes me chamava para cantar comigo para me ensinar a cantar e tocar para mim e comigo é mãe da pastora Rebeca sogra do pastor Samuel Câmara reitora do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil, em Pindamonhangaba ela e o seu esposo, o pastor João Colenda Lemos semearam neste país uma semente que encontrou antes de ser jogada na terra muitas pedras, muitos espinhos e quantos, não vou chamar de filisteus chegavam e arrancavam a semente e tampavam um buraco mas ela germinou aleluia este casal é fruto desta semeadura este ministério é fruto desta semeadura eu quero louvar a Deus pela vida do pastor João Colenda Lemos nosso mestre, nosso professor o único homem que eu conheci no Brasil que eu conheci no Brasil que eu conheci no Brasil igual João Colenda Lemos chama-se João Colenda Lemos obrigado eu quero louvar a Deus pela vida do pastor João Colenda Lemos professor João Colenda Lemos nunca esqueça o jeitinho dela ali no Ipate aleluia há outros colegas aqui talvez o sonho foi até frustrado não era o sonho dos dois mas que isso que está acontecendo tendo Rebeca como esposa de Samuel e Samuel esposa esposo de Rebeca o que Deus queria mas Deus queria exatamente isso para dar prosseguimento a essa semente que foi plantada e eu quero honrar a memória daqueles homens maravilhosos meus pais apoiados na teologia misterialmente na vida do pastor Samuel Câmara da pastora Rebeca e outra coisa essa árvore vai dar muito fruto porque assim ela foi plantada para frutificar cem por uma Deus abençoe muito obrigado desculpa eu ter trombado esse momento eu tinha que lembrar isso dá pra ver que nós somos uma família que você pode já que estamos improvisando um pouco quantos estão aqui que foram ex-alunos do Instituto Límpico chega um pouquinho mais pra perto aqui só aqui até mais perto escuta uma coisa José vê na altura da sua voz porque você é quem interpreta mas é um hino que a minha sogra de saudosa memória traduziu e você interpretou muito bem nós amamos muito Celso vê aí qual é a altura pra gente cantar só a primeira estrofe o coro de um hino semeei a semente se na primavera anseia com lágrima chorido são tantos hinos verdade que sua saudosa mamãe Dóris verdade traduziu traduziu escreveu porque ela colocava também a verba dela ali compôs que eu fui cantar no centenário da igreja presbiteriana independente de natal e um dos presbíteros da igreja disse José canta meu filho te escolhi é da mamãe e cantei a capela é e eu acho que é a composição dela esse hino sabe é meu filho te escolhi irmã Dóris não morreu ela vive irmão Colenda não morreu ele vive e o que nós estamos vivendo aqui é o sonho dele eu tenho certeza coração dele se não passou no coração dele televisão isso aqui rádio quando ele ensinava a gente curso de rádio era o sonho dele a semente a semente era a semente então vamos cantar vamos cantar antes do rosto de Cristo vai ser lindo semei semei a semente se na primavera regueira com lágrimas choro e dor mas outro talvez sem parar o meu trigo com gozo trazendo ao Senhor canta conosco vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador mas o que semeia tanto o povo que senta regrão recompensa das mãos das mãos das mãos do Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor recolhe com o uso o fruto nem semei nem sempre sabendo da dor que do sol para quem semeou tanto do sol com chuva com chuva e com a ciência da semente plantou do sol fez fez as floreses a minha alma sente angústia e choro do semeador mas o que semeia tanto o povo que senta verão recompensa nas mãos do Senhor Aleluia! Maravilhoso é o teu nome Aleluia!